Não pare no tempo, deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para Pedágio. Baixe o app e peça a sua. Se inscreva no canal. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado, nesta quinta-feira, dia 11, e estamos aqui no patrocínio da RecPay e Golden Gramado Multipropriedades, nossos parceiros, companheiros, e recebendo aqui hoje o Luiz Emílio Beze, o Luiz Emílio, conhecido, empresário, cidadão participativo da comunidade. É um prazer te receber aí, Luiz. Muito obrigado. Igualmente também estar aqui contigo. O Luiz Emílio é a família Beze, uma das famílias mais antigas e tradicionais de Gramado, e a gente estava conversando aqui um pouco antes do programa com o Luiz Emílio, que é neto do Luiz Beze. Luiz Beze tem nome de rua. Luiz Emílio, na verdade, já é em função do teu pai também, não é? Não, o Luiz Emílio veio em função dos dois avós. Um é Luiz e o outro é Emílio. Emílio Darcy. Emílio Darcy. Emílio Darcy. E o Luiz Emílio, então, todo mundo conhece ele lá do posto de gasolina, o posto ali na entrada de Gramado, que agora vai voltar a funcionar, vai ser revitalizado, mas também o seu pai, o seu Ivo, a dona Esmeralda, tiveram sempre uma participação muito grande na sociedade. Então, Luiz, vamos começar lá pela origem. A família Beze, quando falamos na história da Várzea Grande, quando falamos na história do trem, e todos sempre estão envolvidos na família Beze, lá nos anos 50, 40, até um pouco antes. O que você lembra da história do teu avô, o tipo de atividade que ele exercia, a família, quantos filhos e tal? Eu tenho uma lembrança lá do que o meu avô estava junto com os tios lá na Várzea, e era muita gente dentro do negócio. Só te fazer uma pergunta, os teus tios, tinha o Miguel... E o tio Pedro. O Miguel e o Pedro, que, para quem é um pouco mais antigo, e da Várzea eram pessoas super conhecidas na comunidade. Era, por exemplo, o tio Miguel, para ter uma ideia, lá na Várzea era o banco. As pessoas deixavam o dinheiro para ele cuidar. Isso aí. Deixavam o dinheiro lá para o tio Miguel. O tio Miguel e o tio Pedro eram mais uma relação de comércio lá, que tinha o frigorífico na época. Eu digo, o matador, né? Sim. Então, eles começaram lá embaixo. E aí, como ficou... Eram muitas... As tias que também lá ainda... Deixa eu ver delas ainda. Tem que pensar, sim. Ali tem... Não, as tias já foram todas. Mas tem uma ligação também com a família Casagrande. Casagrande. Casamentos ali. Casamento entre os... Os primos. Os primos. Os primos, sei lá o que era. O tio Vicente é Casagrande. Ele casou com uma abese. Certo. E o tio Monsuetim casou com uma abese. Inclusive, até hoje, as propriedades da família ali, Casagrande, a abese é tudo meio junto ali. Tudo junto. Mas só hoje, na Várzea, a família abese não tem lá mais. Não tem... Só os Casagrande. Só a Casagrande ficou. Por exemplo, só ficou os Casagrande. Agora, em si, a abese lá apagou tudo. E tu falou antes, frigorífico, a família abese era bem conhecida, dos embutidos, a salame. Salame. Eles tinham a marca abese, não era... Eles já tinham uma... Ou seria uma agroindústria hoje, não é? Uma agroindústria. Isso aí, que era o seu Miguel, o Pedro e o teu avô, que eram... O meu avô estava junto, as tias, junto. Naquela época, tudo coisa de família, ficava tudo junto. Eles chegavam a ter armazém também? Sim, tinha o armazém, a casa... O armazém, se informa, armazém abese. Armazém abese. Lá na Varza, agora, até um tempo atrás, foi desmanchada, em frente ao centro de cultura. Sim, sim. Centro de cultura da Varza. Da Varza. E tinha um prédio ali de madeira. Aliás, o centro de cultura também é lugar da família Casagrande, que deve ser ali, dos berços. Sim, ali estavam, ali, que eles faziam salame, banha. No centro de cultura. No centro de cultura, tudo ali, espararam com isso aí, e aí ficou. E tu lembra alguma coisa também, Luiz? Porque a Varza é grande e, nos últimos anos, até o pessoal está resgatando a história do trem. Até ali tem o museu do trem. Tu lembra alguma história? Porque, se não me engano, muita coisa de mercadorias chegava ali, chegava ali na área dos bezes. Sim, chegava de trem e ali fazia a distribuição. Até na época tinha um hotel lá, que era... Deixa eu ver uma coisa. Era a Casa Grande, se não me engano. Então, eu via os turistas de trem de Porto Alegre, vamos supor, e se hospedava na Varza Grande. Não tinha essa... Tipo uma pousada. Uma pousada. Era a coisa bem... Bem assim... Que legal. Tu lembra onde é que era esse hotel? Curiosidade. Não, o hotel assim eu não tenho lembrança, mas não foge muito ali perto do açougue, ali onde é que tinha o açougue. Ali é aquele... É aquele miolo. Aquele miolo ali todo. É isso aí, na verdade, ali. E, Luiz, o teu pai, enfim, resolveu, não sei se quando morava ainda na Varza, quando casou, ou porque tu me falou que eles foram morar em outra cidade. Que eu acho que ninguém em Gramado lembra disso, ou sabia. São poucos. Como é que é a história, assim, da saída do teu pai da Varza Grande? O meu tio, que era irmão da minha avó, que eu tenho por parte de Benete, tinha o Angelim Benete, que era da Citral. Sim. Angelim foi um dos fundadores da Citral, não é? É da Citral. Junto com o seu Análio Borges. Análio, Gomesino. Isso, isso aí. O Análio, que é pai do Airan. O Airan, isso aí. Então, eu sei que eles fundaram, ele foi, e o tio Angelim convidou o pai para botar a granja de arroz. Aonde isso? E ali, até eu te disse. Os olhos, Santo Antônio. Os olhos, Santo Antônio, Rio Pardo, aquela região ali, estavam lá. E o arroz, como naquela época dava bem ou dava ruim, eles fizeram uma ou duas, e na segunda ou terceira... Deu zebra. Deu zebra no negócio. Legal. E aí o... Legal, digo hoje, né? Na época, esse é o problema. Aí o pai veio, vieram para Gramado nesse meio tempo. Vieram para morar em Gramado. Nós moramos em Itacoara, o pai trabalhou na Carluf, de mecânico lá. Carluf era revenda de automóveis, oficina. Ali na Fora, antigamente, quem é mais assim, de um tempo lá atrás, né, Luê? Sim, sim. Tinha a agência fora, o pai trabalhava ali. Nós morávamos perto, numa casa do Sonalio Borges, que é o pai do Airan, que era o Estral. Sim, sim. É ali no centro, né? É no centro ali. E vocês vieram para cá, e aí, junto com os teus tios, no caso, os irmãos do teu pai, vieram aqui para o centro, né? Aqui no centro, assim. E vocês vieram morar, onde é que vocês moram até hoje? Não, nós morávamos em outro lugar. Hoje tem o escritório do Serra Azul ali. Ali tinha a casa que era do meu avô. Na rua Garibaldi. Garibaldi, por parte da mãe. E nós morávamos ali. Tinha a família Bertorja, que morava na frente, o tio Eugênio e o Benete, aliás, o Eugênio e o Bertolúcia, a avó Eugênio ali, tudo. Tinha a Lacia, que é a turma toda. Moravam por ali. Na frente ali, naquela casa, onde é que teve uma época com o Storch, o Dr. Pio. Dr. Pio, sim. Por ali tinha a casa até há pouco tempo. Sim, tinha os Bertorja. Bertorja. E em termos de negócios, então eles montaram uma oficina. Eles estavam com a oficina mecânica ali, onde é que hoje tem um calidoscópio ali, tinha ali a... Seria para nós aí, que somos um pouco mais antigos, é ali o Alberto Casagrande. É. Quase em frente à igreja do relógio. Só na parte de baixo. Só que na São Pedro. Que hoje agora foi aberta a rua, que sobe para o tênis ali. Ah, na parte... Sim, né? Não tinha aquela... A Ângelo Bisol. É. A São Pedro praticamente era um trilho. Sim. A Vida das Hortências ali também. Eu tenho fotos lá no meu chimarrão, lá que eu tenho. Lá que tem... Porque ali tinha assim, praticamente era um carreiro. Passava os carrinhos ali da época, né? Claro, claro. Que veio lá por... Sim, tanto que na esquina, ali onde é que é hoje, mais ou menos ali tem o restaurante do Benete, do Vilmar. Sim, ali é ali. O colonial era ali. Ali depois ficou... Era tipo... Ficou como oficina, né? Sim, sim. Assim ia ser desapropriado, acho. Sim, aí ficou como oficina. Aí ficou... Botaram a oficina ali, tudo. E aí o negócio cresceu. As famílias do... Seriam o meu pai e o meu tio. Eram quatro irmãos, né? Aí eles acharam melhor, em comum acordo, separar a firma. Aí o que aconteceu? Nós ali... O meu tio ficaram mais um período ali. Aí ficou o tio Hilton e o tio Hírio ali um tempo com a oficina. E nós, o pai e o tio Wilson, foram lá onde é que nós colocamos o poço na saída de Itacoalha. O Posto Bezzi. Aliás, a saída de Nova Petrópolis. Sim, sim. O Posto Bezzi. É o Posto Bezzi. Que é em frente ao Galeto, Itália, hoje. Em frente ao Galeto tem a Praça do Rota ali. Praça do Rota ali na frente e tudo. É um local muito... É histórico ali, porque na realidade o Posto Bezzi teria hoje 60 e poucos anos. Ele é de 60? 62 anos. 62 anos, né? E quando vocês já montaram a estrutura como ela estava até poucos dias antes da reforma? Ou eram... Não. E depois reformaram? Era um outro posto, assim, tipo, vamos dizer assim, uma meia-água, né? Um posto bem acanhado, com uma bombinha de gasolina. Assim, a lavagem, onde é que o pai tinha mecânicos lá que trabalhavam, lavador. Eles faziam concertos de carros. Sim. Carros da época, né? E aí fizemos ali. Aí, em 64 para 65, mais ou menos, foi feito o posto que estava até ali. E agora foi reativado. Para ser reformado. Reformado. Na época da construção, a gente estava comentando, né? Que foi a empresa do seu Aquili, no fim do... Meu pai era também sócio ali. E tu contou ali uma história, como é que é... Que são poucas vezes que sabem. Tem duas coisas, mas essa é importante. Na entrada do posto tinha, assim, quando eles colocaram aquelas cerâmicas no chão, cerâmicas vinha de uns por 10 por 10, já compraram o retalho porque é mais barato. É assim, quase dava. Cade, vai embora. E ali botaram o nome da firma, Bias de Companhia, né? E tinha o nosso tio Ivo. É Ivo, né? Sim. O tio Ivo, que é o pai do Luia, fez uma pombo em homenagem aos caçadores. Desenhou no cimento. Fez uma pombo no piso ali. Estavam colocando o piso e ele fez uma pombo ali. Aliás, que a turma da caça, depois nós vamos falar, ali era o ponto de encontro até o teu pai falecer, né? O seu Ivo ali. E tinha uma outra coisa interessante, e até eu convido o pessoal, quando for na Câmara de Vereadores, tem um painel com uma hortência em cerâmica. E esse painel, então, ele foi construído, enfim, foi feito ali no escritório, vamos dizer, da loja do posto, né? Sim, ele ficou... Quem é que fez? Como é que é a história? Porque aquele painel, ele realmente, ainda bem que foi preservado. Sim. Aquele painel, preservamos por uma sorte, foi preservado. Quando houve incêndio em 95 do posto, o que nós tínhamos dentro, nós perdemos tudo naquela época, né? Quem sabe da história toda que houve. E quem fez aquela hortência foi tirada de um folheto que tinha, tipo, não sei explicar, um folheto, um folheto, hoje as palavras mudaram um pouco, de hortência. Tinha duas hortências. Mas quem é que fez aquilo? Que era muito bem feito, é muito bem feito. Quem fez aquilo ali, quem fez aquilo ali foi o... Até eles tinham casa do lado, num prédio do lado, ele era... Eu vou me lembrar do nome, ele está morando em Israel. Israel. Pois é. Mas assim, eu falo pro pessoal, vale a pena, vocês verem, porque é um painel, ele é histórico, de Gramado, é patrimônio, o Rio de Gramado, e está na lateral da Câmara, dentro do plenário mesmo da Câmara. Foi um pedido que fizeram na época, não me recordo quem que foi, que fez, passa o tempo, já vai ficando velho e vai esquecendo. Provavelmente foi a Marília D'Ars, o Drexler, a Iracy Casagrande, acho que foi a Iracy que nós temos um pai. Que tinha essa história. Luiz... Que pediu pra... E quem tirou ele do lugar e montou na Câmara, acho que tu te lembra dele, acho que era Udo o nome dele. Sim, Udo. Era um artista que tinha aí muito bem feito. Artista, ele tirou dali e levou pra Câmara. Coplin aqui, uma coisa assim, eu sou meu, Coplin... Ele morava na Vila Prince, lá, dentro do bairro Prince, lá. Luiz, ali eu não sei quando é que vocês foram morar lá. Lá em cima, mas de qualquer forma tu já frequentava o posto, desde criança. Como é que era aquela região, quando tu era criança, vamos dizer assim? Porque hoje nós temos ali tudo asfaltado, larga, rodovia, trânsito, restaurante, como é que era aquela região? Eu vou entrar assim, um detalhe, uma coisa, nós fomos morar lá em cima em 64, 65, logo depois do posto ali, que nós fizemos o posto, nós fomos morar lá. Ou antes do posto, você não tem assim... Estou de 60 anos atrás. E daí, eu sempre morava ali, tinha uma coisa que eu colégio, ou ia de manhã ou de tarde, eu ficava no posto trabalhando. Naquela época não tinha esse negócio de 10 anos, não podia trabalhar na... Os velhos nos ensinaram a trabalhar. Então, tem que até agradecer isso aí. E aí, a gente estudava durante o dia ou de manhã, de tarde, de tarde, ou vice-versa. Mas o horário contrário, no posto tinha que ficar junto, que era o pai e o tio Wilson que estavam... E como é que era a redondeza ali? Para ter uma ideia, do centro, na Avenida das Hortências, não existia... Aí foi uma época mais de noite. Não tinha lâmpada que iluminava aqui do Alberto Casagrande, aqui embaixo, da São Pedro, até lá na frente de casa, aquela região ali, não tinha lâmpada. Mas já tinha asfalto, né? Tinha asfalto. Aí, o que acontecia? Tinha a lâmpada pela Borges Medeiro e a Leopoldo Rosenfeld. E um ou dois postos de luz na FGB. Que eram as ruas principais. A rua principal... A Avenida das Hortências não era. Não era tão. Era que essa FGB é que fazia a ligação com o Taquara. Era o acesso via Taquara principal. Seria pela estrada antiga, que passa pelo cemitério evangélico. Passa o cemitério e desce ali embaixo. Três Pinheiros, né? Desce Três Pinheiros ali embaixo. A Miguel Tissou. Tissou, sei lá, em Sander, Tescoru, é tudo por ali. Sim, não tinha a RS-115. Não tinha essa aí depois. Não tinha a RS-115. E aí... Isso é até interessante, Luiz. Até para... Sempre eu gosto de passar informação histórica. Então, a FGB, ela segue, passa em frente ao cemitério evangélico, passa Três Pinheiros, desce pela Miguel Tissou hoje. Seria a estrada antiga. E chegando lá na Várzea Grande, tem um troncamentozinho ali, uma pequena rótula, pega a direita... A direita. Em frente ao São Luís, praticamente, é a descida que passaria pelo Moreira e Sander. Moreira e Sander. Essa estrada que existe até hoje, e que era o caminho que fazia Taquara-Gramado. Taquara-Gramado, Tescoru, Igrejinha, é tudo por ali. Entrava na FGB e depois a Borges. Interessante. Mas, voltando ali a falar da região, em termos de prédios, terrenos, tinha alguma pracinha, tinha água? Como é que era? Não, a água ali vinha... Na época, o senhor Leopoldo Roosevelt, que fez o loteamento, tinha uma água que dava... Quando tinha água, né? Sim. Quando tinha uma... Bairro Planalto. Bairro Planalto. Aí, com o tempo, passados os anos, passados os anos, foi asfaltada a estrada do Lago Negro, que foi na gestão do Períneo, se não me engano. A subida para o Lago Negro. A subida do Lago Negro. Que é a da Alberto Pereira dos Santos. A da Alberto Pereira dos Santos. Acho que é isso. Não? Não. Não. Que vai para o lago. A da Alberto Pereira dos Santos é antes. Onde é que morava o Nelson Masotti? Masotti. Sim. É porque ali é a esquina do posto, é a Avenida das Hortências, a Luiz Bess, que hoje ela tem uma homenagem até o voo, e a FG Mir. É FG Mir. Essa sai lá embaixo, na Vaja Grande. Na Vaja Grande. Lá na estrada que vai... Sim. E a da Alberto Pereira dos Santos, ela seria ali mais ou menos no hotel... Antes do hotel do Skype. Antes do Skype, tu entra à esquerda ali. Hoje não dá para fazer. Tem que fazer o hotel antes. Sim, sim. Mas é ali antes do Skype. E a de cima do Antônio Acorce. E na época, Luiz, tu já frequentava o Lago Negro, o Parque Hotel, tu ia como guri com turma. Tu lembra? O Lago Negro tinha a nossa praia lá, né? Sim. O Lago Negro era coisa assim. Quando tinha um acontecimento ali, por causa do Parque Hotel ali, o hotel do seu Nino ali. Sim. Ali era o ponte dos veranistas. Todo mundo vinha para Gramado, passava no hotel ali, ficava ali, tinha uns almoços, tinha janta ali, aquelas coisas. Fazia a turma que... Que é onde é o centro de cultura. O centro de cultura lá. É, ali em cima. E outra coisa assim que teus pais sempre participaram e tu também, né? Tu já desde de jovem, né? Sempre festas das hortências. Ali também acabava sendo uma referência ali. Tu deve ter histórias de desfiles de casas alegóricas e tal. Ali na frente, na praça do... Aquela praça que tem hoje, tem o Róter ali do lado. Tinha ali a chegada dos... Quando foi às festas das hortências, era a Ípica. Tinha a Ípica já aqui em Gramado. Chico, nós chamávamos... Chico Dalemar. Chico Dalemar. Chico Dalemar, mas tem os outros que chamavam Chico Cavalo. Sempre envolvido com chamados. Então, ali tinha um... Tinha um... Tinha um balaio ali. Sim, era... Era feita a decoração, uma grande cesta. Era isso? Isso. Cada dois dias, mais ou menos, cada dois dias, a prefeitura vinha ali e largava um caminhão de hortência e nós ali do posto, os vizinhos ali, nós tirávamos as hortências desse balaio grande, um balaião. Já estava murcho. Murcho, seca. Imagina que nessa época, que nem essa época aqui, e tirava as hortências e botava hortência nova. Não tinha água, nada. Sim, sim. Praticamente cada dois dias. Até secar e até... Até secar, cada dois dias era feita. É a recepção ali. E saía, geralmente, ali da frente, a chegada ali, saía, ou depois ele começou a vir na Bordes Medeiros, ali no Hospital Doutoreiro, com o antigo Hospital Doutoreiro, eles faziam desfilar na Bordes. pela Bordes. Pela Bordes. É, isso aí era a nossa festa dos hortências, que deu origem. Deu origem. O Festival do Cinema, o Natal Luz. O festival que começou exatamente em dezembro e em janeiro. Em janeiro, junto com o festival. Durante a festa dos hortências. Que foi, as primeiras amostras foram lá no Balmeário Loterápico, eles faziam as amostras do cinema, essas coisas. Mas o festival, o primeiro, o segundo, foi exatamente no período da festa das hortências. No período da festa das hortências. E assim como o Natal Luz também, que foi nos primeiros, junto com a festa das hortências. A festa das hortências, tudo. Que interessante. E na época também, Luiz, era muito comum, a gente falou, o pessoal saía de Gramado para voltar a Porto Alegre, enfim, para o Vale dos Finos, Caxias, e o pessoal parava para colocar hortências no radiador. Na frente do carro, no capô. Na frente do capô. Os carros, eles decoravam o carro, vinha a Gramado, era uma coisa que teve em Gramado e o carro enchia todo o para-choque, a grade desses carros antigos ali, no capô, colocavam hortências, tudo, e o cara ia para Porto Alegre, sim. E ia embora, né? Ia embora, sim. E aí identificavam como Gramado, né? Mas era um período realmente fantástico, porque se for pensar Gramado em termos de turismo, já tinha pousados, hotéis mais antigos. Aqui no centro. Mas vamos dizer que ele começou a entrar, sim, a focar para o turismo foi a partir da festa das hortências, né? Festa das hortências, tudo. Exatamente, foi quando começou o poço também. Começou em 60, nós começamos ali. Aí em 64 veio um outro poço. Eu lembro que a festa das hortências já tinha ali no final. Já tinha. E, Luiz, assim, em termos de gramado, né? Tu sempre estudando aqui no centro, turma, amigos e tal. Na tua visão, como é que era o centro de gramado, as atividades? O que a tua turma fazia, assim, em termos de baile da Recreio? Bom, eu tive várias turmas. Baile da Recreio? Baile da Recreio era um acontecimento. Quando tinha o baile da Recreio, aí depois veio mais tarde, veio da Minuano, né? Quando tinha baile da Minuano. Então, tinha esses baile, era um acontecimento de ir. Eu tinha que ir 15, 18 anos, 15 anos por aí, né? Ia lá, vá, era um acontecimento. Aí se preparava, né? Festa de São Pedro. Festa de São Pedro, tudo. Tu lembra aqui? Ali no pavilhão velho. Aí teve um ano ainda no pavilhão que tinha antigo atrás da igreja, veio o show do Roberto Carlos. Sim, que quase não se ouviu a música porque começou a chover, o trilhado de zinco. E aquilo, além de ter pouca gente, por causa da chuva, não se ouvia nada. Nada, né? O som maravilhoso. Mais ilusão. Mas desceu a água, realmente, assim, o barulho da água no zinco, não se conseguia quase ouvir, né? Não se conseguia ouvir, né? Foi um desastre. Isso aí, já era, porque o pavilhão mais antigo era de madeira. De madeira. E nas festas o pessoal fazia churrasco no pátio do colégio. Do colégio ali, do outro lado da rua. Ali era a churrasqueira. Exatamente. E aí depois foi feito um ginásio de esporte, praticamente o salão de festas, que é aquele tradicional, né? Quatro paredes, um telhado. Um telhado e a cozinha. E esse telhado aí que matou-lhe um show do Roberto Carlos. Mas o telhado ainda não era desse pavilhão que tinha o outro. Mas era de zinco. Eu sei que era de zinco uma coisa antiga. É, muito, muito, muito barulho ali. É, pensa assim... É. Foi um show, acontecimento, tem ido à noite ver o show do Roberto Carlos que eu tive lá. Teve um outro show aqui. Tinha lá, vamos supor, acho que 100 pessoas, 200 pessoas. Pouquíssima gente, eu lembro. É, uma coisa assim. Você estava numa balsa. É, estava numa balsa, fizeram lá. Eu sei que estava... Isso também ficou muito marcado para aquela geração, porque o Aguinaldo Raiola era um dos maiores nomes, talvez na época mais importante que o Roberto Carlos. Sim, era mais. Sim, era mais. Nos anos 60. Isso também nós tivemos festas de Hortência, Luiz. A presença do Ademar de Barros, que foi governador de São Paulo, famoso. Acho que não foi na época do Folha. Não, não, não. Foi anterior, foi bem no início dos anos 60 também. Na segunda, terceira festa por ali também. Não, aquela foi o Ademar. Aí depois que veio para cá foi o Geisel. Mas o Geisel foi em 76 na Fearte. Na Fearte, isso aí. Inclusive, naquela época, a Fearte foi feita em dois pavilhões. Dois pavilhões. Na prefeitura e esse atrás da igreja. O São Pedro já é esse que teríamos aqui até há pouco tempo. Sim, sim, até até ter substituído. E o da prefeitura permanece praticamente o mesmo. Sim, continua, não é? É o mesmo. É o mesmo pavilhão. O mesmo pavilhão, o mesmo pavilhão. O ajuste daqui e dali foi. Isso aí. E o centro aqui era o Café Cacique, a praça. Praça, Café Brasil. Café Brasil. E aí tinha o do Candiago ali, né? O Bar do Luiz. O Bar do Luiz. O Bar do Luiz, mas antes acho que estava o Cláudio Candiago e depois o Luiz. É, eu lembro mais do Bar do Luiz, né? O Café Brasil, né? E quando veio o sorvete Que Bom pra Gramado, era um acontecimento que foi ir lá comprar um sorvete da Que Bom. No Bar do Luiz, o Candiago. É, o Candiago ali que tinha. Que é a esquina do Serra Azul ali. A esquina do Serra Azul hoje. Luiz, quando a gente fala aí na família BES e tal, não tem como a gente deixar de lembrar da PAI, né? O teu pai foi fundador da PAI, né? Associação dos Pais e Amigos Excepcionais, né? Então, Luiz, isso é importante também pra história. Tanto que ali a escola tem, a PAI tem o nome do seu Ivo, né? E é isso, né? Não, a escola é Mário Bertolucci. Tá, isso. E depois tem o do PAI, como se fosse da... Tem a escola e a PAI... E a PAI... Hoje não tem mais escola. Não tem. É, hoje não tem mais escola. Não tem mais. E também, recentemente, eu até... Acho que estava como vereador quando também foi denominado de Ivo Bese a escola legislativa. Eu até como presidente tive a felicidade de criar a escola. E depois a Câmara de Vereadores dela fez um tipo de concurso, uma coisa assim que... Onde, então, o seu Ivo Bese foi o nome escolhido. Escolhido. A escola legislativa Ivo Bese. Mas, em relação à PAI, como é que... Tu lembra, assim, como é que surgiu, como é que o teu pai se envolveu... A tua mãe, provavelmente, a dona Esmeralda também. Como é que eles se envolveram na criação da PAI? E, claro, em função do Jorginho. O meu irmão, que infelizmente nos deixou há pouco tempo, que ele era uma pessoa especial. Mas, então, como é que foi, assim, que começou, quem é que participou junto com o teu pai? A escola foi fundada, a PAI de Gramado, em função do meu irmão, o Jorge, que começou. Em função do Jorge, não precisava dar uma atenção especial, alguma coisa que não... Era uma coisa assim, estava no início, quem tinha um irmão excepcional, tinha famílias que escondiam os filhos. Sim, isso foi até pouco tempo atrás, não é? E não é duvidar que hoje ainda... Mas, graças a Deus, isso passou. Mas, esse tabu, praticamente, eu digo que quebrou isso aí. Eu acho que não existe mais graça disso. Então, foi o pai e o presidente, o primeiro presidente, e eu não sei quantos anos o pai ficou de presidente. E o vice fosse o Carlos Tomazelli... Está em função da... Da Clair. Clair, grande Clair, não é? É, e tinha... Ela e o Jorge faziam uma dupla aí, fantástica. É, o Jorge fazia 65, e ela está com, acho que é um ano mais velha. É, mas é uma pessoa fantástica, não é? E todo mundo sempre respeitou muito eles, não é? É, e o pai e a mãe se dedicaram em função da PAI, que não sei quantos anos, mas foi... Olha, eu não tenho lembrança de quantos anos que foi o pai de presidente da PAI. Aí, depois, veio também, tinha as professoras, tinha a Lone Winter, tinha a Ivonete Michelski, a Neiva Mikaelsi, tinha lá de Canelo também. Esse é o pessoal mais antigo, né? Mais antigo. Que a PAI, aí já tinha um lugar ali no antigo colégio. Pois é, como é que foi construído aquele prédio? Porque aquilo foi um setor público ou foi a comunidade que construiu o prédio da PAI, que foi até alguns anos atrás da Garibaldi? Não, tinha um colégio e, em função do colégio, saiu, aí colocaram a PAI. Então, aproveitou o prédio do público? Aproveitou o prédio do público com condições, né? Que se, vamos supor, se acabasse a escola, teria que devolver para a prefeitura. Tipo assim, que é do estado, tinha um colégio. Eu acho que era do estado ali, que era o Santos Dumont. Santos Dumont. E aí, agora, a PAI, causamente, está lá perto da casa. Sim, voltou. Está ali pertinho. Está ali perto ali que está servindo. Um prédio moderno. Maravilhoso. Maravilhoso lá, tudo. Moderníssimo. E a PAI fizeram um negócio aí, até que na época eu disse, olha, antes de entregar a chave da PAI aqui do centro, primeiro organize lá, senão vai ficar sem nada. E aí foi feito um negócio. A estrutura que foi montada ali é maravilhosa. Até que a PAI ficou com salas aqui no centro. Acho que com salas, não sei se... Vai ter renda ali. Vai ter uma renda para ajudar a sustentar as despesas. E precisa, né? Porque hoje a atenção que a PAI... Eu lembro assim, tem a Julita Andrés, tem a... A Julita do Padreco. A Arvoni, a Adam... Não, eu falo atualmente, tem a Correia ali também. Agora fugiu o primeiro nome, a esposa do Trentinho também, que é parcerona. Toda a equipe da PAI até. Deixar até um abraço para elas, porque a gente vai lá e fica assim entusiasmado de ver a dedicação. Outras pessoas que se dedicam ali, historicamente vai ali, a gente acaba esquecendo nomes, né? Mas são pessoas que estão ali, qualquer evento, qualquer negócio, estão ali junto. Por parte voluntários. Sempre os voluntários, sim. O Lions também deu muita campanha do que o Lions fez em Gramado, era em função da PAI. Em função da PAI, né? É. É, porque hoje, aqueles equipamentos, a estrutura montada ali, os profissionais que trabalham também, né? Tem um custo alto, mas é... Na verdade, eu diria assim, é um investimento lá no Cidadão, né? Porque quantas pessoas que vão ali, muitos trabalhos, tem atividades. Hoje é inclusão, né? Sim, é inclusão. E isso é bacana porque... Tu não lembra que ano foi que foi fundada a PAI? Agora me deu um branco até. Eu não sei. Mas foi lá por 60 e... Passa de 50 anos. Passa de 50 anos. Então, vê que bacana a cabeça lá dos teus pais ali, de procurar, né? Fazer inclusão. Inclusão. O teu irmão, quando ninguém falava quase nisso. Ninguém falava. Quem tinha, às vezes, já comentei, tinha algum filho excepcional ali em casa. Escondia. Ele escondia, né? Não trazia... E o meu irmão, que é da época, assim, ele estava convivo dentro do poço. Ele andava... Ele andava. Não, ele é uma pessoa que ele se integrou. Se integrou. Integrou com a comunidade. Exatamente, também, em função dessa atenção que ele tinha ali, com profissionais, pessoas que dava atenção. E ele convivia com todo mundo. Convivia com todo mundo. Todo mundo conhecia. Ah, é uma festa. E ele, da forma dele, também ele retribuía. Ele conhecia uma pessoa, outra, tinha as brincadeiras dele também. Tinha as brincadeiras. É, o Jorge era uma pessoa fantástica também. Luiz, gramado. Tu acompanhou, nós falamos há pouco aí, o gramado dos anos 60, 70, 80, 90. Então, aí, em 2020, obviamente, aquele tipo de vida, aquela forma dos anos 60, não tem mais volta, mas serviram para a discerção que nós temos hoje. Como é que tu vê gramado daqui a uns anos? Como é que tu vê gramado hoje? Assim, tu como um gramadense da raiz aí. Na época, as coisas aconteciam, tinha uns abnegados aqui dentro da comunidade que faziam a coisa para desenvolver o turismo. Então, e hoje, com o passar dos anos, gramado foi para um tal, assim, a gente fica até admirado, a gente estive envolvido dentro do Nataluz, um período, não sei quantos anos dentro do Nataluz, dentro de clube de serviço, essas coisas, tudo, né? Então, a gente... Foi presidente do Óbis Clube de Gramado também. Foi, foi, por duas vezes. Isso. Por duas vezes eu fui presidente. Me deram esse privilégio. E, então, a gente vê, assim, que Gramado deu um crescimento, a gente que é da raiz aqui, fica assim, a gente sai na rua e não conhece mais ninguém. É, né? Isso é verdade. É, há pouco para vir aqui, André, que eu estou aqui na rádio aqui, eu vim um pouco pela bordo, mas eu levo assim e não conheço ninguém, meu filho. Não conheço ninguém, né? Que bom que a cidade cresceu, a cidade não é mais nossa, entreguei-nos para o Correio, mas as raízes são nossas. As famílias aqui, por exemplo, tinha a minha família, tem a família do pai do Luia, essa turma, mas quantas... Tem muita... Tem muita raiz, né? Tem muita raiz disso aí, muita coisa. Muito apego nessas coisas. É verdade, mas olhando assim, do teu ponto de vista, a cidade, em termos de expansão, de futuro, porque, como tu falou, hoje tem muita gente que vieram de outras regiões, muitos, a grande maioria que veio para cá contribui, contribuiu, inclusive muito do que nascemos hoje não são pessoas nativas aqui, são pessoas que vieram e contribuíram e continuam contribuindo, né? Tu acha que Gramado tem que manter esse formato, essas opções de gastronomia, hotelaria, comércio, parques, muita qualidade, a cidade bem cuidada e tal? Tu acha que esse é o caminho e tem que ir aprimorando isso ou tu tem uma outra visão? Não, esse caminho eu acho que foi o que tinha, nós tínhamos várias indústrias, desde a malharia, desde a malharia, serrarias, essas coisas. Calçado, móveis. Calçado, móveis, artesanato. Foi indo, foi indo e agora nós estamos no pico de chocolate, cervejaria e hotéis e restaurante, né? Então, a gente que é lá de trás, a gente fica assim, fica, como se diz, fica meio preocupado pelo crescimento todo que a cidade às vezes não comporta tanto, né? Que nós temos poucas ruas aqui no centro de Gramado, tem que começar a expandir um pouco mais, sair do miolo aqui do centro, certas coisas tem que começar já. Mais serviços, essas coisas que é para a própria comunidade, né? Sim, e nós aqui de Gramado, nós temos que, todo isso aí, temos que se preocupar com a qualificação profissional. Ter bom profissional estante de qualquer coisa, pode ser até o cabeleireiro lá, o que faz, o cara que... Então, de tudo, tem que ter qualidade no serviço. A cidade tem qualidade e a pessoa tem que continuar se aperfeiçoando. Aperfeiçoando, em busca de aperfeiçoação. Aperfeiçoar. Que nem uma pessoa, né? Vai estudar, estuda. Se parou, vai parar no tempo também, né? Se continuar evoluindo. E a gente sempre cuidando. Luiz, rapidinho, já passou o nosso tempo aí, né? Eu queria te agradecer demais aí, dizer que foi um grande prazer falar contigo, né? A gente tem uma amizade muito grande, né? Desde o tempo que nós tínhamos cabelo, né, Luiz? Sim, o Estevam! Vai fazer. Mas é importante aí a gente passar sempre esses pequenos detalhes da história de Gramado para o pessoal entender, né? Exatamente no que nós falamos. Que Gramado tem raiz, tem história. Nós falamos do embutido na Várzea Grande, oficina aqui no centro, poço e gasolina. A Pai, quer dizer, tudo, tu vai ver que sempre tem uma família, olha quanta coisa deixou e está presente na cidade que tem envolvimento falando de uma família ou duas. São várias famílias aí. Exato. Sim, sim. Falando de uma festa de São Pedro, ele mexia. Era um acontecimento da festa de São Pedro, a própria... A festa de Hortência, a arte, o festival de cinema, a Nataluz, todos eles tinham envolvimento de família. Graças a Deus que conseguiram deixar essa raiz forte, né? E trazer, então, hoje um município que é diferenciado a nível de Brasil, né? Luiz Emílio, muito obrigado. Queria agradecer aos patrocinadores, a RecPay, Golden Lagueto Multipropriedades e desejar a vocês aí uma boa noite, um bom final de semana e até quinta que vem, quando a gente volta com mais um episódio de Histórias de Gramado. Boa noite a todos. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri